Música Fala galera, beleza? Aqui eu sou o Fake Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Mais um vídeo de Skywars E dessa vez vai ser um... uma trap Uma trap no Skywars, faz muito tempo que eu não trago trap Então, deixa seu like aí E se você não for inscrito, não esquece de se inscrever no canal, beleza? Compartilha o vídeo aí com seus amigos Deixa um comentário aí da parte que você mais achar da hora do vídeo, beleza? Então, é isso aí, agora bora pro vídeo e vamo lá! E beleza galera, já tamo aqui então pra primeira partida E vamo ver aí se a gente consegue ganhar ou não, né? E vamo esperar começar, beleza? Começou aí E mano, vamo ver se a gente consegue fazer essa trap, mano Ó, a gente tem que chegar lá naquelas escadas lá E começar a fazer a trap, beleza? A gente tem que pegar também picareta e machado Na verdade, é só picareta que eu preciso Beleza, eu peguei picareta aqui Peguei picareta de iron, mano Nossa, muito, muito bom GG Beleza, eu vou vim pra cá agora Beleza, beleza, beleza Ok Cheguei aqui Agora é só a gente chegar... Mano, tem um cara travado ali Não, 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 pera, pera, pera Tá, calma, calma, calma Calma aí, vamo fazer a trap aqui É aqui que tem que fazer? Acho que é aqui, tá certo Beleza, beleza Cava aqui, aqui Mano Mano, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo Calma, calma, calma Ai, ai meu Deus Beleza, beleza, beleza Bora continuar Até... meu Calma aí Posso morrer, não posso morrer, não posso morrer Beleza, será que alguém cai nisso, mano? Na moral Se alguém cair, eu vou achar muito engraçado E beleza, agora sim E depois é só chegar aqui E colocar uma pedra aqui, né, manos Pra gente conseguir trapar o cara Beleza, vamo ver se a gente consegue dar sorte De matar alguém com essa trap, mano Não sei se vai funcionar Eu juro que eu não sei se vai funcionar Ó, eu tô com medo Tô com medo, mas eu vou tentar, véi Vou derrubar Vou derrubar Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei Derrubei, derrubei, derrubei Tá, beleza, no PVP ganhei Boa, boa Aí, mano Alça de Iron Beleza, mano, eu tô bem forte até Mano, será que eu consigo ganhar de primeira, véi? Será que eu consigo ganhar de primeira a nossa trap? Por que eu não lembro onde é que é a minha ilha agora? Meu Deus do céu Onde é que tá a trap? Tá aqui? Essa daqui é a trap? Essa daqui... Não! Não, não, não A trap tava na minha frente, véi Não Beleza, galera Bora pra próxima partida, então E vamos ver se agora a gente consegue ganhar, né? Beleza Peguei uma calça aqui Eu preciso da picareta, mano Eu preciso da picareta Que é a picareta que vai fazer eu ganhar Aqui, moleque Que boa Beleza Aí, eu vim com uns itens até que legais, né? Vim com um arco, mano O arco é muito útil É que é muito útil principalmente pra quem tá fazendo trap, né? E não quer tirar PVP Porque provavelmente tá ruim de armadura, né? Então Arco é muito bom Tá Aqui os caras tampou, véi Tá com pouca vida, né? Tá com pouca vida Matei, boa Nice Beleza Aqui os caras não vão subir Aqui os caras não sobem Mas por aqui Os caras vão subir Então vamos fazer aqui a trap Vamos fazer aqui a nossa trap Beleza Beleza, mano Acho que agora vai dar tudo certo, velho Nossa senhora Deixa eu ver Faltam oito players Oito players Mano, eu espero que eu... Meu Deus Quase que eu faço cagada já Já quase que eu... Calma, calma Segura, segura Segura o coração Calma Beleza, agora eu vou subir E, mano Eu espero de verdade que agora eu consiga ganhar Que na moral, não aguento fazer Meu Deus Não, 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 não Matei Eu matei o cara Eu matei o cara Eu matei o cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como assim? Apareceu um cara do nada e eu matei Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pera, pera Deixa eu... Deixa eu colocar aqui Pegar aqui vários... Vários blocos Que eu acho que eu vou precisar O arco também é bom Mano, calma lá, véi Calma lá Beleza, tem um cara lá no... No outro... Lá no... No outro lugarzinho lá Ei Ei Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Será que ele vai cair na trap? Será que ele vai cair na trap? Será que ele vai cair na trap? Caiu! Meu Deus Ah, dobe Meu Deus O cara caiu na minha trap, mano Tem eu e mais um só, véi Não posso perder 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 Mano, se eu ganhar agora Se eu ganhar agora, na moral Eu vou ficar muito feliz Não, não, não O cara vai ver minha trap O cara vai ver minha trap Não Não, não, não Ele vai vir minha trap, ele vai vir minha trap Vem, vem desgraçado Ah, ele vir minha trap Ele vir minha trap, ele vir minha trap, ele vir minha trap Ele vir minha trap, ele vir minha trap, ele vir minha trap Mas eu como ele, meu Deus, ele tá vivo Ele morreu Tá lá, eu matei um na trap Então acho que já tá valendo, né, mano Beleza, eu vou tentar mais uma vez aí Fazer essa trap, já congelei tudo aqui Meti o Frozen, então Bora pra próxima partida Beleza, eu vou pegar aqui o baú, mano Vamos ver o que que tem aqui, tem capacete Só, eu preciso da picareta Cadê a picareta? Ah não, de pedra não Ah não, cadê a diário? Nossa, não veio picareta de diário Vai, vai, essa não é picareta de pedra mesmo, mano Tem o que fazer, dessa vez eu vou tentar fazer uma parada diferente, velho Acho que eu vou tentar colocar lava embaixo Só pra ver os caras sofrerem, nossa, que maldade, tá ligado Beleza, vamos ir pra lá Vamos ir pra lá pra onde tem o lugar pra gente fazer a trap, né É até bom que a gente chega meio tarde Que a gente não se apressa tanto Que aí, pelo menos já, tipo, os caras que querem Rushar loucamente já saíram Porque esses caras, eu não quero treta, tá ligado Tá, eu vou até vir pra cá E como eu falei, eu não quero treta com esses caras Eu quero fazer minha trapzinha suave Sem ninguém me incomodar E eu vou ficar só assistindo agora, mano Quem caiu, caiu Ferrou Vai dar ruim, vai dar ruim Agora vai dar ruim, agora vai dar ruim Meu Deus, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Não, 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 deu Deu ruim, deu ruim Deu ruim ou não deu? Não, 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 não deu Não deu ruim Mas vai dar, daqui a pouco vai dar Daqui a pouco vai dar ruim Boa Não sei o que aconteceu Ah, mano Falou, galera Não, 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 pera Não 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 Droga Beleza, galera, então bora ir pra mais uma partida Vamos ver se a gente consegue ganhar Já vamos pegar aqui os nossos itens Eu peguei picareta já de pedra De pedra, mas eu quero a de Eu quero a de iron Cadê a de iron? Não tem de iron Meu Deus do céu, ferrou Tá, tudo bem, tudo bem Tudo certo Tá certo Finge que nada aconteceu Galera, também é tão importante assim, né, galera A gente vai ter que ser rápido Pera aí Meu Deus do céu O que? O que? O que? Só, eu só, eu só, eu só, só fui Meu Deus do céu Tá, pera Eu vou, eu vou, eu vou quebrar aqui Tem ainda 10 players faltando Tem 10 players faltando ainda Pera, vamos colocar aqui as escadas Eu esqueci de pôr escada Pera, põe escada aqui Põe escada aqui Beleza, mano É só mais alguém cair na minha trap Que eu já fico feliz, mano Só mais alguém cair na minha trap Que eu já, já, já fico feliz, véi Beleza, beleza, beleza Deixa eu quebrar aqui Nice, nice Nice Boa Vou quebrar mais um aqui Beleza Pronto, mano Agora já podem vir cair na minha trap Meu Deus Mano, tem que ser agora Tem que ser agora Pra eu pegar pelo menos mais um na trap Pra finalizar, tá ligado? E beleza Eu vou sair daqui agora Correndo Pra ver se eu consigo Ver se, se alguém cai na trap Vou tentar Atrair alguém para a minha trap Usar meus poderes sedutores Para pescar alguém para a minha trap Tem mais 3 Ahn, deixa eu mudar aqui essa espada Ah, é a mesma coisa Eu tô vendo um leak ali Eu tô vendo um leak ali Tem um cara aqui Tem um cara aqui Eu vou jogar speed Vou jogar speed Vou tirar um Opa Gantizinho nele Será que ele vai cair? Será que ele vai cair? Será que ele vai cair? Vem, 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 vem Caiu Caiu Tá lá, moleque Mais um Mano, boa, 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 boa Tem mais dois caras Tem mais dois Meu Deus do céu Tem um cara aqui Tem um cara aqui Opa Ah, acho que ele percebeu Mano, ele percebeu Nossa senhora Ele percebeu Ele percebeu muito Ele percebeu Ele percebeu Sai fora Sai Meu Deus Eu vou morrer 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 Calma Não, matei 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 Onde é que tá o último cara? Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Nem ferrando 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 Sai fora Eu sou loucão Eu sou loucão Deixa eu subir aqui Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa da hora Um refil dos baus Power 1 Power 1 é bom O cara tá com 9 de HP O cara tá com 9 de HP É agora ou nunca É agora ou nunca Tá lá Boa Mais uma vitória Então agora bora pra próxima partida E vamos lá Beleza, galera Então bora aí pra próxima partida E, mano Acho que essa aqui vai ser a última partida Então vamos tentar fazer valer a pena Bora tentar pegar mais alguém aí na trap Até agora acho que deu uma ou duas vezes certo Eu não lembro Mas, enfim Bora tentar aí É... Ganhar pelo menos mais uma, né, mano E, beleza Vamos pegar aqui já os nossos itens Veio picareta de pedra Opa, verde de alho também Beleza, melhor Melhor ainda Melhor ainda Nossa senhora Se eu tivesse que jogar só com a de pedra Ia demorar muito pra fazer a trap, véi Ia demorar demais pra fazer essa trap Isso é louco Tá, eu quero que esses caras saiam daí, véi Eu não quero tretas Mas eu vou tentar tretar, né, mano Porque não dá Ah, beleza O cara saiu daqui Beleza Eu vou deixar Eu vou fazer aqui Fazer aqui que é o melhor lugar, mano Porque aqui, mano Fica certinho, ó Nossa, nice Tá, vou fazer o seguinte, mano Eu vou tentar vir aqui E colocar lava agora Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Opa Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Coloca aqui Ih, eu tenho lava Tenho Ah tá, senão eu já ia dar errado o negócio, né Aí não ia dar certo Beleza Agora eu vim um pouco mais pra cá E aí a gente vai subir, né Beleza, beleza, beleza Vou deixar meu baldezinho aqui, né Porque não vai mais ser útil Tchau, balde Adeus Tudo 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 de bom pra você, né Tá, tem mais dois caras Tem um cara ali Opa Você vai errar, você vai errar Tô já avisando Errou Eu avisei pra você, cara Eu avisei pra você Cuidado aí, meu amigo Tem um cara ainda aí atrás, meu amigo Meu amigo, cuida Meu Deus O cara tem espada de fogo É sério Sai fora Sai fora Mano, eu vou ter que tentar fazer Mano, eu vou tentar fazer o impossível aqui Eu vou fazer o impossível aqui Eu vou vir pra cá Beleza Beleza Agora eu tenho que voltar Agora eu tenho que voltar Agora eu tenho que voltar em segurança Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Ah não Não tem Nome Ah não Ah não Não O cara sobreviveu O cara sobreviveu Droga Droga Aê Tá lá Boa GG Então galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece do seu like aí embaixo Me segue nas redes sociais É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau 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 Obrigado.